Salve rapaziada, aqui quem fala é o Eric, diretamente de San Diego, Califórnia, Estados Unidos, para mais um vídeo. Para quem não sabe, estou aqui em uma cidade chamada National City, acabei de terminar um bloco da Amazon, um valor de 78 dólares. Pessoal, começando mais esse vlog para vocês, esse vlog é sobre trabalho, sobre como é o meu trabalho aqui para a Amazon. Pessoal, eu gostaria de ressaltar uma coisa muito importante antes de começar esse vídeo. Eu não sei se vocês sabem, mas para as pessoas que caem de paraquedas, que não assistem o canal há muito tempo, eu sou residente aqui nos Estados Unidos, eu tenho documentação americana. Então, tudo que eu mostro aqui relacionado a serviço e tudo mais, é porque realmente eu tenho autorização de trabalho aqui nos Estados Unidos. Tem uma empresa, existem pessoas aqui nos Estados Unidos, que estão utilizando meus vídeos para enganar outros brasileiros. Cara, eu não tenho noção nenhuma disso, eu sei porque alguns inscritos me mandam mensagem, cara, estão utilizando teu vídeo e tal, já entrei em contato, já falei para tirar meus vídeos, enfim. Eu só estou avisando o quê? Para as pessoas que me seguem, cara, existe muito brasileiro de mau caráter que quer enganar outros brasileiros, pegar dinheiro e tudo mais. Eu só gostaria de avisar isso, que eu não faço parceria com nenhum tipo dessas pessoas. A única parceria que eu faço, vocês sabem, é a Nômade, já fiz parceria com a Cambly também. Cara, é a única parceria que eu faço porque eu sei que vai beneficiar vocês. E é isso, é o recado que eu gostaria de deixar antes de começar esse vídeo e ressaltar que tudo que eu mostro aqui é relacionado à minha vida, ao meu estilo de vida, não influencio ninguém. Cada um tem a sua perspectiva através do vídeo que assiste. A única coisa que eu mostro, eu mostro o meu estilo de vida, mostro minhas viagens, mostro meu trabalho e tudo mais. E é isso, deixa a curtida, o comentário e começando mais um vlog aí para vocês. Bom dia, rapaziada, tudo certo? Hoje é um domingo aqui em San Diego, Califórnia, Estados Unidos. Estou fazendo um bloco da Amazon no valor de 104 dólares. Sim, galera, realmente os blocos da Amazon mudam muito o valor. Caiu demais, demais, demais. Comparado com antes, comparado com os primeiros vídeos aí do canal que vocês já viram. Muita gente me segue há bastante tempo. Que antigamente esses blocos de 4 horas eram um valor de 189 dólares, agora é 104 dólares. Cara, mudou muito. Enfim, começando mais um vlog aí para vocês. Deixa a curtida, deixa o comentário já no começo do vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Para quem não sabe, está chegando de paraquedas nesse vídeo. Eu faço vídeo aqui em San Diego, faço vídeo da minha vida, viajando para vários lugares do mundo. Filipinas, Brasil, Canadá, cara, vários lugares do mundo. Então, já se inscreve no canal aí e bora começar mais um dia trabalhando aqui em San Diego, Califórnia, Estados Unidos. Bora! E aí galera, mais um dia de trampo aqui. Mais um dia de trabalho para a Amazon. E aí galera, mais um dia de trabalho aqui. Colocar aquele coletezinho. Você já sabe. Dá a tocar para fora aqui. Bora fazer esse treino. Bora para a próxima. E aí galera, hoje eu peguei uma região bem tranquila. Tranquila no sentido que eu já conheço, porque é uma região que eu já trabalho aqui, é Clermont. Então, é muito mais fácil, mas tem bastante apartamento e tudo mais. Se liga só, a região onde eu estou trabalhando aqui. Região não é tão bonita assim, mas é uma região legal de trabalhar. É uma região que eu já conheço, como eu falei para vocês. Se liga só, tem bastante apartamentozinho, mas é fácil de entregar. Até porque, como eu já falei para vocês, terceira vez eu já conheço. E é isso, bora fazer esse bloco. Hoje eu tenho dois blocos. Um no valor de 104 dólares, outro no valor de 79 dólares, se eu não me engano. Então, só na Amazon aí vai dar para fazer praticamente 190 dólares. E dá para completar com o delivery também, para fazer mais de 200 a um dia aí. Então, é isso. Me acompanha. Não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante para dar aquele apoio. Vamos nessa. Galera, interrompendo esse vídeo, coisa rápida para falar um recado muito importante para vocês. que é sobre a Nômade. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas a Nômade é parceira do canal. A Nômade nada mais é que uma conta global digital. Ou seja, vocês que pretendem viajar para fora, para qualquer tipo de país, na verdade, para qualquer país, mais de 180 países, a Nômade é aceita. Ou seja, o que é a Nômade, Eric? Me explica aí, me fala um pouco mais sobre a Nômade. A Nômade nada mais é que uma conta global digital. Ou seja, você faz a transação de real para o dólar e você pode utilizar esse cartão aqui em mais de 180 países. Mas, Eric, como é que eu faço uma conta? Me explica aí, eu sou bem por fora desse mundo. Pessoal, tem um link na descrição do meu vídeo. Você vai clicar no link, abaixar o aplicativo e criar a conta de vocês. É muito fácil, muito rápido, muito prático. O próprio aplicativo é auto-explicativo, então é muito fácil. E claro, com o meu cupom que está aparecendo aqui na tela, Eric Castro, na primeira transação de real para o dólar, ou seja, você vai fazer uma transação, sei lá, de R$5.000 para ter mais ou menos R$1.000. Você pode ganhar até R$20 cashback. Ou seja, praticamente a primeira transação de vocês podem ser de graça. Não sei, vai depender de quanto você fazer a transação. Mas com o meu código, colocando o meu código Eric Castro, na hora que for abrir a conta ali no aplicativo, você pode ganhar até R$20 cashback. Vale muito a pena. Nômade aqui, poucas parcerias eu faço aqui no canal que vale a pena. A Nômade é uma, porque eu sei que muita gente, muita gente pretende viajar, pretende conhecer outros países, outra cultura, assim como eu fiz, assim como eu faço. Nômade, muito obrigado, parceria. É isso, cria uma conta, link na descrição do vídeo. Se liga só, galera, esse condomíniozinho de casa aqui é a Townhouse, né? Que a gente fala, né? Que é uma casinha, olha aí, de dois, três andares, um no ladinho da outra e são todas iguais, né? Eu vou entregar agora aqui, olha aí o Teslazinho que mais tem aqui, galera. Na Califórnia é Tesla. É muito, muito Tesla. Cara, que lugar legal pra morar. Um lugar bem limpo, bem organizado. As casinhas tudo nova, dá pra ver que as casas são novas e tal. Muito legal, muito legal mesmo. Então, galera, acabei de terminar o meu primeiro bloco. Eu terminei em três horas, numa quantia de 104 dólares. Deu mais ou menos aí 30 dólares por hora, mais ou menos aí. Vamos tirar um 14 dólares pra gasolina aí. Realmente, não é um bloco bom. Realmente, antes, como eu falei pra vocês, cara, era muito, muito melhor. A Amazon tá cada vez piorando mais, tá bem difícil de trabalhar, tá bem difícil de pegar bloco bom. E é isso, galera. Agora eu vou pra casa, vou descansar, vou comer alguma coisa. E mais tarde eu tenho outro bloco no valor de 79 dólares. E vou estar mostrando aí pra vocês os dois blocos e quanto eu vou fazer num dia aqui, num sabadão, aqui em San Diego, Califórnia, Estados Unidos. Bora! É, galera, já é 2h50 da tarde, já tô no meu segundo bloco. Peguei um bloco de três horas no valor de 79 dólares. Cara, mas eu tava vindo pra cá, é 20 minutos, 25 minutos, até chegar aqui na Warehouse, num galpão da Amazon. E muita chuva, mano, muita chuva. Se liga só, já coloquei tudo dentro do carro aqui, ó. Como vocês podem ver, alguns pacotes ali, outros pacotes aqui. Cara, muita, muita chuva mesmo. Se liga só, vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso, agora deu uma acalmada na chuva, mas, cara, olha como é que tá o tempo. Tá chovendo também, cara. Aí o retrovisor, como é que tá. Se liga só, o tempo bem nublado mesmo. Vocês sabem, não parece Califórnia, mas às vezes tem dessas, realmente, às vezes tem essa chuva. Falou que ia parar três horas da tarde, agora é 2h50, cara. Tomara que pare de chover, pelo menos, pra fazer esse bloco e ir pra casa. E finalizar o dia aí, eu acho que eu vou conseguir finalizar 79 mais 104. Vamos fazer o cálculo aí. Vai dar 183, 183 dólares. Finalizar o dia aí bem tranquilo. Trabalhei três horas de manhã, vou trabalhar mais duas agora. Cinco horas, 183 dólares. Pessoal, antigamente eu fazia muito mais, cara. Não vou mentir pra vocês. Esse vlog, eu acho que é tipo um desabafo. A Amazon anda muito ruim, cara. Muito ruim, bem triste mesmo. Era muito melhor antes. Mas é isso, tem que trabalhar com o que tem. Vamos nessa. Mais um dia aí. Mais um bloco trabalhando pra Amazon. Bora. É, galera. Deu uma estiada na chuva, agora tá tranquilo. Tá chovendo bem fraquinho. Tenho 27 entregas pra 79 dólares. Vou tentar terminar aí uma hora e meia no máximo. E vamos nessa. Então, galera, o lugar que eu peguei hoje pra entregar... Na verdade, não hoje, né? Agora é um lugar bem simples, cara. Se chama National City. Fica próximo do México aqui. As casas não são tão bonitas. As ruas não são tão legais, tão largas, tão, tipo, bonitas assim pra andar e tal. É um lugar bem mais simples e tal. Muito mais simples. Mas é bem tranquilo pra entregar. É bem tranquilo pra entregar de manhã cedo nessa área. Porque como tem muito mexicano, eles acordam cedo pra ir trabalhar, assim como os brasileiros. Assim como bastante americano também. E, cara, é bastante seguro, assim, sabe? Eu, pelo menos, me sinto bem seguro. Porque, querendo ou não, cara, quando pega o norte, o norte de San Diego, durante a noite, assim, é meio complicado, cara. Muito complicado. É bem, tipo, é tudo mais bonito, tudo mais organizado. Mas, cara, é mais assustador, querendo ou não. Mas, cara, é mais assustador. É, galera. Com isso, encerramos mais um bloco. Ou seja, hoje eu fiz dois blocos da Amazon. Um de manhã, 6h45 da manhã. Terminei em 3 horas. Dava pra ter terminado mais rápido, mas realmente tô precisando fazer horas pra ganhar um bônus da Amazon. E agora, bloco de 2 horas, de 3 horas. Terminei em 2 horas, mas dá pra ter terminado em 1 hora e meia. Enfim, 5 horas, 183 dólares. Me dizem vocês em 5 horas, 183 dólares. Tá bom ou não tá? Me dizem aí vocês no comentário. Realmente, antigamente, cara, 5 horas dá pra fazer muito mais. Mais de, cara, de 200 dólares, muito mais. Então, a Amazon tá realmente cada vez ficando pior. Mas é isso, mostrei um pouco do meu dia aí pra vocês, 2 blocos da Amazon. Não tem como fazer mais de 2 blocos. O máximo é 2, até onde eu sei. E é isso. Agora, partir o caso é descansar, que amanhã tem mais. É, galera. Esse vlog vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Realmente, tentei mostrar o máximo de informações possível de um dia de trabalho meu, trabalhando pra Amazon. Realmente, a Amazon não tá como antes. A Amazon tá bem ruim, cara. Bem ruim mesmo. Tô bem desanimado, na verdade, de trabalhar pra Amazon. Mas faz parte. Tem horas boas, tem horas ruins. Cara, a vida é assim em todo lugar. No trabalho, na vida. Enfim, mostrei aí pra vocês um pouco da realidade. Não se esqueçam de criar uma conta Nômed que tá aí na descrição. Só baixa o aplicativo Cria Conta. Eu uso meu código que vai estar aparecendo aqui na tela. Eric Cassio pra até 20 dólares cashback. E é isso, pessoal. Hoje, amanhã e domingo vai ter vídeo novo. Então, três dias seguidos de vídeo novo. Esperem que vai ter vários conteúdos legais esse mês, mês que vem. Viagem pra Costa Rica e tudo mais. E é isso. Não se esquece de se inscrever no canal. E te vejo no próximo vídeo.